Quero falar do meu parceiro Blackview E aproveitem porque lá no AliExpress Está tendo a promoção Do dia 19 a 25 Então gente, aproveita Eu estou com um smartwatch Aqui da Blackview Esse aqui é o R60 Olha que lindo, gente Esse aqui é Um smartwatch quadrado Vocês me viram com um redondo Mas esse aqui é um quadrado Olha que coisa linda Olha só que lindo, gente Lindão Esse aqui é um smartwatch Que para mim ele funciona muito bem Porque ele tem o básico Eu não gosto desses smartwatches Eu já tive smartwatch com GPS, com a zoa toda Com NFC Não gostei Não me atendeu Esse aqui me atendeu muito mais Porque ele tem as coisas que realmente eu utilizo Ele tem sensor de batimento cardíaco Todo tipo de atividade física que você faça Ele faz a ferição A ferição também de sono Ele também se você quiser Para ele avisar Quando você for beber água Ele avisa para você beber água de tempos em tempos Ele é básico Ele atende telefone Você pode atender telefone daqui mesmo Você falando Atende telefone Ele não responde o WhatsApp Ele recebe SMS Mensagens SMS Mas eu acho que Para o que eu uso Talvez para vocês também Seja o mais importante O essencial mesmo Porque eu não preciso Eu já tive celulares Smartwatches Mas Esses mais potentes A bateria vai embora rápido Não vale a pena Então olha o preço desse aqui Deixa eu tirar só a minha cara linda daqui Para vocês verem o preço Esse é o preço R$126,44 E O imposto de R$56,45 Frete grátis Tá Frete grátis Frete grátis Então gente Vocês vão estar pegando o smartwatch Tá Por R$126,44 Pagando R$56,45 De imposto Então com frete grátis Esse smartwatch Sai por menos de R$200 Esse aqui Que vocês estão vendo Tá Esse aqui Que é o R60 Gente É uma tela AMOLED De 1,96 polegadas E me atende Mais do que é necessário Tá bom Ele vem com uma pulseira Ele vem com uma outra pulseira Ele vem com essa pulseira aqui Essa Preta Mas ele vem com uma outra pulseira Tipo Um tecido É bem legal Tá Quem vai fazer exercício físico É bem legal Então eu recomendo Pra caramba R$126,44 Mais R$56 De Imposto Vou mostrar aqui Alguns features Tem Modo de treino Quem quiser O link está aqui na descrição Eu vou botar fixado no chat Mas está na descrição E Pra mim É o mais que suficiente Esse smartwatch Tá Leiam com calma Eu estou usando Eu estou usando ele há 20 dias Sem problemas Ele tem uma função Que ele fica com a tela ligada Você escolhe quantas horas você quer que essa tela fique ligada É como se fosse um Ele tem duas Duas telinhas Quando você Nesse horário A partir de 23 horas A partir de 22 horas Na realidade ele apaga Eu posso programar isso no aplicativo E aí Ele apaga E ele economiza mais bateria Como eu pedi Pra que ele fique o dia inteiro mostrando a telinha Você pode escolher digital analógico Então ele fica mostrando as horas O dia inteiro Então isso consome mais bateria Mas se você quiser que ele tenha Maior autonomia Você escolhe Pra ele não ficar mostrando Assim como ele está aqui Ele não mostra Mas eu escolhi Então ele consome mais bateria Mas é Dá pra você ficar 30 dias Com esse smartwatch aqui Sem carregar Eu escolhi essa aqui Essa smartface Sei lá Watchface Essa watchface aqui Que eu escolhi Fica lindo Tá E é simples Funcional Outra coisa que eu gostei É a medição de batimentos cardíacos Funciona bem Bem legal mesmo Funcionalidade de telefone Ou seja Quando você liga Ou atende Você ouve tudo Porque ele tem um alto-falante Então você fala e ouve Isso é legal Pra você que quer atender Ligações E ele também Você tem um controle Do seu Se você tiver atividade física Você pode colocar o controle Das músicas Que você estiver ouvindo Ou YouTube Então tudo aqui No pulso Tá bom R60 Da Blackview Esse aqui é um outro Que eu estou trazendo pra vocês Tinha um outro Que era o Acho que era o W Eu não lembro Era o Era o redondo Mesma coisa Tá Igual Só que esse aqui Com uma cara diferente Eu achei esse lindo Tá Lindo mesmo Isso aqui não é Ele não gira de verdade Tá Ele gira Mas ele não é funcional Tá Esse aqui é mais Enfeite Ele é um botão Então você aperta Ele é um botão Tá Mas ele não gira Funcional Tá Ele gira Normal Mas ele gira livre Não tem funcionalidade Tá bom Isso aqui é mais um acabamento Ele gira Mas só Ele funciona como botão mesmo Ele tem somente dois botões Tá E tela OLED Touchscreen Beleza Então vou deixar aí Poxa Menos de 200 reais Um smartwatch desse Vale muito a pena Pra você Eu Eu tô usando Eu tô usando Eu aposentei o meu outro smartwatch Que Custava Quatro vezes o valor desse E Acabava a bateria em Um dia Um dia Um dia Então Abandonei totalmente Não quero mais saber Desse smartwatch Cheio de Coisa Você fica carregando Todo dia E não serve de nada Tá Então Deixando aí No Fixado no chat E Na descrição Então cliquem agora Quem quiser ver detalhes Podem clicar Podem dar uma olhadinha lá Eu recomendo É a loja oficial da Blackview Tá bom São os meus parceiros Pai Música Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.